Música Banca da Conte preocupa o profissional de saúde e o CNB, o contrato termina e o fulano. Deputado Banca da Conte Luís Roberto, a top preocupação e o debate do orçamento geral do Estado fazia especialidade e o Parlamento Nacional sexta-ném. Não é representante povo, não é o subministério saúdi, ato teto de dia que está onde o label implica o atendimento à comunidade e ao hospital siram. Publica questão quando vai funcionar, não é contratado o ministério saúdi. Não é contratado o fulano, não é, data 31 de dezembro fulano, não é, se não fosse o contrato remata ou não é, não é, não é contratado o fulano. Então, quando a gente está clinical, quando a saúde, a gente está atendimento público para o paciente se não morasse, se não precisar de um recurso no bar chamado. Se não fosse o contrato remata ou não, o governo vai dar o plano, vai dar o contrato, em uma nova renovação, o contrato permanente terá tudo. O ministro da Saúde informa, o profissional da Saúde Sira, o contrato termina, no Label estende, baseia na avaliação e desempenho na necessidade de serviço. O ministro da Saúde informa, o contrato termina, no Label estende, baseia na avaliação e desempenho na avaliação. O ministro da Saúde informa, o ministro da Saúde informa, o contrato termina, no Label estende, baseia na avaliação e desempenho na avaliação. O ministro da Saúde informa, o ministro da Saúde informa, o ministro da Saúde informa, o contrato termina, no Label estende, baseia na avaliação e desempenho na avaliação. O ministro da Saúde informa, 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 o contrato termina, no Label estende, baseia na avaliação e desempenho na avaliação. não é possível concordar com o pessoal da saúde, mas os critérios que propõem a publicação para a placa de cinza. Os dados profissionais saúdicos que o contrato termina já foi, não é? A tua sua receita. Bem-vindo, Ximenez. Adérito Ximenez. Xiemen.